Fala galera aqui é o Bucky e sem nem mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje vamos falar aí da defesa perfeita de Satoro Gojo, mais conhecido também como 6 olhos. É isso mesmo, um vídeo muito pedido aqui no canal que é sobre o anime de Jujutsu Kaisen. Eu vou trazer bastante vídeo de Jujutsu Kaisen galera, por isso eu conto com o like de vocês, cai a inscrição e também galera ativa o sininho para vocês não estarem perdendo mais nenhuma novidade sobre Jujutsu Kaisen e o mundo dos animes. Beleza? Falado tudo isso, bora começar. O 6 olhos é um raro Jujutsu ocular herdado da família Gojo. Ele concede ao usuário uma percepção extraordinária e a capacidade de utilizar o ilimitado em seu potencial máximo. Satoro Gojo é o primeiro feiticeiro a nascer com o ilimitado e os 6 olhos nos últimos 100 anos e é atualmente o feiticeiro Jujutsu mais poderoso. Embora qualquer membro da família Gojo possa herdar o ilimitado, apenas aqueles que também possuem os 6 olhos podem realmente dominar o poder da técnica. Não pode existir aí dois portadores dos 6 olhos ao mesmo tempo. Agora eu vou falar galera como que funciona essa defesa perfeita de Satoro Gojo, os 6 olhos. Ele fornece ao usuário uma vasta percepção e um imenso poder de processamento cerebral, permitindo que ele manipule com precisão os sofisticados poderes do ilimitado, até o nível atômico. Cada uma das técnicas do ilimitado recai esse tipo de manipulação complexa de energia amaldiçoada, tornando o emparelhamento dos 6 olhos crucial para utilizar as técnicas amaldiçoadas do ilimitado em seu potencial máximo. A destreza mental dos 6 olhos pode transformar o momento na realidade em mais de um minuto dentro do cérebro do usuário. Isso funciona bem em conjunto com a visão aprimorada do usuário, permitindo que eles analisem e calcule a exposição de tudo dentro da visão instantaneamente. Um feiticeiro que possui os 6 olhos pode ver as coisas vários quilômetros de distância, facilmente capaz de distinguir distintamente diferentes figuras dentro de sua vasta gama. Os 6 olhos podem ser usados para definir a habilidade do ilimitado para automático. Isso permite que o usuário leia instantaneamente um perigo de projétil que se aproxima usando sua massa, velocidade e forma, entre outros fatores. Ao usar simultaneamente os 6 olhos para calcular uma técnica de maldição reversa automaticamente, o usuário também pode manter seu cérebro atualizado o tempo todo. No entanto, mesmo com o uso de uma técnica de maldição reversa, os 6 olhos cansam seu usuário um pouco mais facilmente, a menos que os olhos estejam cobertos. Então galera, está bem claro, já expliquei bastante. Os 6 olhos, no caso, ele deixa automático o poder do ilimitado, por isso que é muito difícil também atingir Satoru Gojo, mas também os 6 olhos, no caso, ele cansa o usuário. Por isso que os olhos de Satoru Gojo, ele é coberto, pelo fato de não cansar, pelo fato dos 6 olhos estar ativados constantemente. Então por isso ele sempre anda com essa venda em seus olhos. A partir do momento que ele tira essa venda, ele consegue usar tanto os 6 olhos e tanto o ilimitado ao mesmo tempo, tornando o feiticeiro Jujutsu mais poderoso de toda a história do anime Jujutsu Kaisen. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Galera, a meta de likes é de mil likes e de 10 mil visualizações. Conto com a ajuda de todos vocês e eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!